ou eu me torno mais apto a realizar aquele movimento para conseguir sair daquela frustração ou de tanto permanecer naquele problema o teu corpo fala para, para de exercer esse movimento já que é frustrante então de tanto ter, por exemplo, que dar suporte, dar suporte, dar suporte aos outros eu já não suporto mais dar suporte aos outros, eu já não aguento mais dar suporte aos outros trava para que eu pare de dar suporte, não porque racionalmente eu quero travar porque o meu corpo já sente que se eu não travar vai acontecer o problema se eu não parar com isso, se eu não ficar de cama um pouco eu vou me sobrecarregar e vai ser perigoso para mim perigoso pela sobrecarga de energia que eu estou gastando com a situação então é melhor eu parar o movimento do que manter o movimento que é incômodo queistiRam 4 5 6 6